Ora, muito bem, mas já que estamos a falar em publicações, eu recebi ontem umas imagens da nossa querida Patrícia. Lembram-se a Patrícia? A Patrícia era aquela anotadora, era porque já não é anotadora aqui na TVI. Ela decidiu mudar de vida, fez uma mudança de 180 graus, ela e a família. Portanto, estamos a falar de alguém que faz parte da história da TVI há muitos anos. A Patrícia revelou-se, revelou-se uma belíssima profissional, mas acima de tudo uma mulher com uma disposição incrível. Mas, eu acho que ela passa ao lado de uma carreira de humorista. Muitas vezes as pessoas têm um emprego uma vida inteira e passaram ao lado de uma vocação. A Patrícia é das seguras mais bem dispostas, mais divertidas, com mais luz que eu conheço. Portanto, é alguém que nos deixa, já nos deixou, deixou-nos, não morreu, felizmente. Aliás, está muito viva, muito viva, agora mais do que nunca. Deixou-nos em termos profissionais, decidiu mudar de vida, vai sair da grande cidade, vai para a província, vai com o marido e com os filhos viver para o norte do país, para Junta Serra. Portanto, é alguém que muda a vida completamente e essa decisão é uma decisão muito corajosa e muda a vida com alguns riscos, porque ela não tem, não sei se tem dinheiro posto de parte, não me interessa, isso é a vida dela, mas o que é certo é que ela vai à aventura, digamos assim, com a família para mudar de vida e para adquirir uma qualidade de vida que não terá encontrado ou não teria aqui. Qualidade de vida não tem a ver com dinheiro, muitas vezes tem a ver com tempo para nós e para as coisas que queremos fazer. Ela ontem, ela é muito divertida, ela resolveu imitar a Neta. A Neta é a cantora israelita que ganhou o Festival da Eurovisão. E ela cantou, ela imitou a Neta e enviou-me estas imagens, porque ela inventou uma letra que tem a ver comigo. Eu vou pedir ao nosso realizador que coloque as imagens no monitor grande, exatamente. Portanto, vamos lá ver o miminho que a Patrícia nos enviou. Vamos a isso. Ouçam, ouçam com atenção. Oh, Ruxa, não te preocupes com isso. Gosto mais de ti do que de choriço. Não me fui. Não me fui, eu não me fui. Estou sempre aqui, estou sempre aqui. O pé era a estrela, mas a minha é só tu. Eu não tenho modo, mas vou-te fazer, já está tu. Não me fui. Não é maravilhosa? Grande Patrícia. Que saudades. Que saudades quando ela entrava aqui, realmente. E era uma explosão de alegria. Continua a ser esta explosão de boa disposição, de alegria, de criatividade. Bravo, Patrícia. As maiores felicidades.